É só, essa notícia aqui do Diário da Causa Operária, que é um jornal de extrema esquerda, tem uma reflexão interessante sobre a questão da equiparação da injúria racial ao racismo. Eu já falei sobre esse crime, o Lula piorou essas penas todas na questão da injúria racial e do racismo e coisa e tal. E eu acho racismo uma coisa abjeta mesmo, mas o que eles estão colocando aqui é que isso pode se virar contra a população pobre. Eu vou explicar pra vocês, essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, ninguém tem dúvida de que racismo é uma coisa abjeta. Ninguém deveria usar termos racistas, fazer piadinhas racistas, ninguém tem dúvida disso. Aí, a ponto de que o governo aprovou agora uma equiparação da injúria racial ao racismo. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Racismo é como você classifica toda a população de uma determinada raça de uma determinada forma depreciativa. Então você diz que toda pessoa da cor X é Y, ou seja, é uma coisa ruim de determinada forma. Então isso é racismo. A injúria racial é diferente. A injúria racial é quando você ofende uma pessoa, o seu intuito é ofender uma pessoa e você usa termos racistas para essa ofensa. Então você cria um palavrão ou uma palavra rude ou um termo qualquer pejorativo que você se refere a essa pessoa tendo a ver com a raça dela, implicando que isso é alguma coisa depreciativa devido à raça ou etnia da pessoa. Então realmente isso é um comportamento ruim, é um comportamento que não deveria existir na sociedade, mas o fato é que ele existe. O fato é que se você for em jogos de futebol e botequins em favelas e em lugares mais populares, você vai encontrar muita gente usando esses termos que seriam considerados racistas de uma forma muito ampla ainda. E aí qual que é o problema, qual que é o ponto que ela coloca aqui que eu achei muito interessante realmente? Pensa no seguinte situação. Ok, foi condenado agora, qualquer injúria racial é algo que vai dar muita cadeia, vai dar até 5 anos de cadeia. Então pode ter prisão em flagrante, pode ter prisão preventiva, a pessoa não pode fazer acordo judicial, vai ter que pegar cadeia mesmo. Então assim, virou um crime muito grave agora você ofender alguém com algum tipo de palavra com conotação racista. Enfim, agora o que acontece? Qual que é o problema que eles colocam aqui? A parte da sociedade mais instruída que tem um conhecimento maior, ok, vai rapidamente assimilar essa regra e vai parar de usar isso daí, vai evitar usar esse tipo de palavrão, vai evitar fazer determinadas piadas e coisa e tal. E ninguém tem dúvida que tem alguns casos, por exemplo, recentemente teve um caso de uma senhora que era uma desembargadora aposentada aqui no Rio de Janeiro, aquele que ofendeu o entregador do iFood, eu acho, o entregador qualquer ofendeu ele com insultos racistas lá em Niterói e coisa e tal, é lógico, isso é um absurdo. Mesmo pessoas esclarecidas com anos e anos de educação, eventualmente usam palavrões e merecem toda a punição possível. O problema é o seguinte, o Estado é uma máquina de punir, o Estado é uma máquina de usar violência. E as pessoas mais ricas, bem ou mal, elas primeiro têm mais capacidade de atender essa regra, de perceber o problema, de se educar para não usar esse tipo de termo, e além disso, se acontecer de haver um mal entendido, ou se elas realmente forem racistas, elas podem contratar advogados e coisa e tal, Então a chance de elas realmente irem para uma situação muito ruim é bem baixa. Por outro lado, o pessoal pobre, primeiro, em termos de educação e cultura no Brasil, ainda é muito comum esse tipo de uso de injúria, e aí você pode, a pessoa pode acabar presa, e aí que tem um outro problema, porque se o rico consegue contratar um bom advogado, que vai ter boas relações, que vai conseguir rapidamente tirar ele, se tiver diploma de curso superior, então já fica em cela especial, se for advogado, fica em cela do Estado maior, e pipipipopopó, ou seja, tem uma série de privilégios que a pessoa tem para evitar ir para a cadeia, o pobre não tem nada disso. Então o pobre que agora, nesse momento, está arriscado pela própria cultura, pela forma de se portar, ele tem uma chance muito maior de violar essa lei, e além disso, ele vai ter muito mais dificuldade de se defender. É notório que a cadeia, todo o aparato de justiça é muito cruel com quem não tem dinheiro. A verdade é essa, não estou dizendo que isso seja positivo, não, ao contrário, isso é negativo. O meu ponto aqui é justamente esse, isso aí vai acabar causando mais danos do que ajudando de fato as pessoas. Então, por exemplo, você sabe que usar termos racistas, você não se exime disso se você for daquela raça. Então uma pessoa da raça A, que está querendo ofender uma pessoa também na mesma raça que ela, usando um termo racista, pela lei ela também pode ser presa, também pode responder com 5 anos de cadeia. E aí, como é que vai ser isso? Ou seja, você pode ter uma lei que, no final das contas, acaba pela natureza do Estado, pela forma como o Estado age, sempre com violência, sempre com truculência, sempre seguindo o que está escrito no papelzinho, sem se importar se a situação é mesmo justa ou injusta. E sim, eu sei que tem juízes que vão ter o bom senso de entender as particularidades do local, da situação e coisa e tal, mas a verdade é que também vão ter juízes que vão julgar, by the book, pelo pé da letra, e você vai acabar prejudicando muito mais as pessoas que você está tentando resguardar nesse tipo de situação. Enfim, não estou fazendo defesa nenhuma de racismo, evidentemente racismo é errado. Eu já falei, o que eu estou fazendo na defesa é da forma como você deve lidar com o racismo. De que maneira uma sociedade deve extirpar esse mal que é o racismo. Não é com punição. Esse tipo de punição vai acabar atingindo majoritariamente pessoas pobres, como todas as punições que o Estado aplica, e no final das contas vai acabar tornando ainda maior esse problema do que resolvendo ele. Na ética libertária, a proposta é que você resolva esse problema através de incentivos positivos, não de punição. Então, por exemplo, um caso clássico que a gente fala é o entendimento da ética libertária é que um comerciante não precisa atender todas as pessoas, ele pode atender quem ele quiser. A questão toda é, o incentivo que ele tem é para atender todas as pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas ele atender, maior o lucro dele no mercado. E mais do que isso, as próprias pessoas podem, se perceberem que aquele comerciante particular de repente não atende mais a pessoas da raça X, elas podem boicotar esse comerciante. Então, essa é a forma libertária de se resolver o problema. Com a própria sociedade tomando isso em suas mãos, ou seja, boicotando pessoas que tenham padrões racistas ou padrões ruins e, ao mesmo tempo, deixando o mercado tomar conta disso. Empresários ou pessoas que têm esse tipo de atitude acabam tendo contato com menos clientes, acabam vendendo menos, acabam tendo menos lucro, acabam sendo expurgados do mercado e tendo prejuízo e sendo expulsos desse mercado. Ou seja, a ideia aqui não é você tratar a coisa com a punição, é você tratar com o incentivo correto. Seja menos racista e você vai ter mais lucro. Você vai ganhar mais dinheiro com o seu negócio. Seu negócio vai prosperar muito mais. Veja, de novo, a grande questão aqui é... O problema do racismo existe. O problema do racismo precisa ser tratado. A grande questão é como tratar esse problema. E eu, sinceramente, acho que essa ideia de penalização, de colocar penas altíssimas, isso vai acabar causando mais danos do que realmente caminhando na direção correta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.